Vamos conversar agora no sistema Rural de Comunicação com a Edja Kelly, ela é psicopedagoga aqui na cidade de Caicó para falar e comentar um pouco sobre uma decisão da Justiça Federal aqui do Rio Grande do Norte que autorizou aí, decidiu para que uma jovem aqui do Rio Grande do Norte faça a prova do Enem esse ano, 2024, usando uma calculadora. Essa jovem, ela tem descalculia e a gente veio conversar exatamente com a Edja, que é especialista no assunto para saber exatamente o que é a descalculia, que tipo de transtorno é esse e que decisão foi essa, inclusive uma decisão inovadora no país que permite um estudante brasileiro usar uma calculadora no Exame Nacional do Ensino Médio Edja, bom dia, seja bem-vinda aqui ao sistema Rural de Comunicação você tomou conhecimento dessa decisão judicial e o que você pode comentar a esse respeito? Bom dia Bom dia Geraldo, bom dia ouvintes da Rádio Rural assim, com muita alegria que eu participei hoje para comentar essa decisão que me pegou, na verdade, surpresa, porque não é o comum mas trabalhar com a inclusão no Brasil é algo desafiador, é uma missão árdua e nos deixa muito felizes quando a gente vê pequenos avanços o fato da aluna ter conseguido a aprovação para levar uma calculadora uma aluna, uma estudante com descalculia que necessita de um instrumento para que ela consiga realizar os seus cálculos é muito importante, tendo em vista que vai ajudar várias outras pessoas que até então ainda não conseguiam vai deixar esses alunos que parados para concorrer no concurso no Exame Nacional do Ensino Médio com outros alunos que não têm esse transtorno e que até então não acontecia, não tinha sido dado esse aval para nenhum dos estudantes brasileiros que tipo de transtorno é isso? O que é a descalculia? a descalculia é uma dificuldade que o aluno tem em realizar operações matemáticas vai desde a ligação em relação a número e quantidade a ter dificuldade com ver horas, com ver quantidade, distância então vai impactar diretamente no dia a dia é uma dificuldade que com terapia ou tratamento adequado qualquer pessoa se desenvolve e consegue realizar suas obrigações do dia ter uma vida rotineira pensando no Enem, por que ela necessita da calculadora? o que vai ajudar ela? de que maneira a calculadora vai deixar ela no mesmo nível dos demais candidatos? isso, para o Enem, por que ela vai necessitar da calculadora? para fazer as operações básicas por incrível que pareça, o aluno consegue realizar os cálculos consegue decorar aquelas, as fórmulas de Bhaskara, por exemplo mas a calculadora vai dar um suporte a ela no momento de somar de dividir, de multiplicar algumas quantidades que sem o auxílio do objeto ela perde muito mais tempo tendo em vista que ela vai ter que investir um tempo para fazer essa conta sendo bem simples, por que ela não consegue fazer uma conta básica? por exemplo, um mais um, dois mais dois o que é que acontece? isso aí é uma ligação neurológica certo? o aluno vai ter um bloqueio na hora dele fazer a conta o sistema central bloqueia e ele não consegue realizar algo que para a gente parece ser tão simples ele não consegue colocar em prática esse tipo de transtorno na sociedade é mais comum do que a gente imagina? isso ele é facilmente encontrado em diversas pessoas principalmente porque ele vem com comorbidade em outros transtornos como o do espectro autista como os alunos que tem TDAH então ele vem como comorbidade o indivíduo tem o transtorno do espectro autista mais a descalculia, por exemplo então um pessoal autista um transtorno autista ela pode também ter a descalculia? pode, pode sim não é uma via de regra certo? mas pode ter tanto a descalculia como a desigrafia como o TDAH então é comum quando um aluno um estudante tem um transtorno pode ser que ele tenha outras dificuldades também você falou aí na desigrafia no caso a desigrafia seria a dificuldade que o aluno tem na leitura e escrita isso a desigrafia na verdade é o transtorno que vai levar o aluno a ter dificuldade na escrita a troca de letras é muito comum nesse tipo de transtorno o aluno tem essa dificuldade na escrita qual é o tratamento mais adequado de que maneira é possível tratar esses alunos? é muito importante o diagnóstico precoce quanto mais cedo se identificar qual é a dificuldade que o aluno tem melhor para tratar então o tratamento que vai ser aí desde a investigação com a psicopedagoga com a psicóloga até chegar ao neuropediátrico que é o médico que vai realmente fechar o laudo fechar o diagnóstico desse aluno e indicar as terapias necessárias para que ele se desenvolva cada vez melhor no caso o pai a mãe ela consegue identificar já de cara o transtorno e qual a importância da família nesse processo todo? a família é de suma importância tendo em vista que é o primeiro local onde a criança se socializa então a família vai conseguir identificar vários sinais vários aspectos dessa criança identificados esses sinais é importante buscar ajuda médica aqui na cidade de Caicó nós temos várias clínicas que tratam temos o UC que funciona aqui no hospital de Ceridol que funciona com equipe multidisciplinar porque é uma equipe multidisciplinar porque nós vamos avaliar esse indivíduo de maneira global desde situações de linguagem de aprendizagem de locomoção coordenação motora para que com uma avaliação comparecer de vários médicos de vários profissionais o neuropediatra o que está acompanhando esse aluno possa ser fidedigno no diagnóstico aqui por exemplo no instituto você também trata desse tipo de transtorno? tratamos sim aqui no instituto Progredir a gente conta com a equipe multidisciplinar composto por terapêutico ocupacional fonoaudiólogo e psicopedagoga onde a gente atende os mais difíceis dos transtornos desde o aspecto do autismo até a desgrafia descalculia TDAH dentre outros Com quanto tempo você consegue ver a evolução dessa pessoa depois do início do tratamento? Geralmente em média com seis meses a gente consegue perceber um avanço claro porque tem um tempo de avaliação que a gente precisa ter tem um tempo que a gente precisa de contato com esse paciente com esse aluno para ele ganhar a nossa confiança e aí realmente ele começar a evoluir no tratamento Essa decisão da Justiça Federal aqui do Rio Grande do Norte primeiro que ela é uma decisão que a gente pode colocar num patamar quase que exclusivo no país todo e segundo que é possível que outras pessoas possam tentar também pela via judicial é lógico o mesmo benefício que essa aluna aqui em Portuguá conseguiu? Com certeza é o que nos deixa muito esperançosos porque assim apesar dela ter conseguido através das vias judiciais está aprendendo o precedente então é chance para outros alunos outros estudantes que também almejam fazer o ensino o exame nacional do ensino médio tentem e tenham o direito também de utilizar um instrumento que é tão simples mas que necessário para ele consiga alcançar o sucesso na prova Ok Ed, eu quero agradecer pela participação aqui no sistema oral de comunicação e mais alguma coisa que você queira acrescentar fica à vontade Quero agradecer Geraldo você ter nos procurado dizer que estamos à disposição para toda a sociedade caicoense de doença funcionamos aqui no Instituto Progredi no bairro Paraíba de fácil acesso aqui por trás do centro cultural de Junto Dias como já falei anteriormente com atendimento de terapia ocupacional fonoviologia e psicopedagógico do centro cultural Obrigado.